E como eu, assim, como eu estou trajado na Páscoa já, eu quero sim que a gente acabe testando uma das coisas de Páscoa que eu já tenho e eu posso mostrar pra vocês. Vamo lá! Bom galera, quando chegou a Páscoa a gente ganhou essas casas que quem era creator, né, eu não sou mais, mas eu era. E olha só o que eu ganhei, a casa de Páscoa, meus amigos. Ela é bem legal, casa toca do coelho. Inclusive, olha a imagem de promoção, galera, a casa lá em cima, tem uma passagem secreta e vai lá pra baixo. Mas assim, não é isso que a gente vai falar aqui hoje, eu só quero falar sobre os patins. E eu vou mostrar pra vocês como que eles funcionam, eles são bem legais, vamo lá. É o seguinte, ah, antes, pera aí, antes dava pra fazer um bug aqui. Deixa eu salvar essa roupa, pera aí. Agora vamos mudar, beleza, eu acho que eu tenho que usar o poder, galera, pelo que eu me lembro. Eu não lembro se o bug é assim, tá? Mas vamo tentar. Ó, agora a gente vai lá pra baixo, pra fora. Ah, eu fiquei com o patins, mas ele tá bugado, mano. Tá, pera aí. Ah, ele tá muito bugado, meus amigos. Até perdi meu sapato, mas pera aí, vamo usar aqui, ó. O patins tá aqui, galera, ele funciona da seguinte maneira. A gente segura aqui e o pulo carrega, mano. É bem legal, é bem divertido. Eu não vou mentir pra vocês, eu gosto muito dessa atualização por causa dessa parte. Inclusive, ele até mudou, acho que ele tá mais alto. Meu irmão, o que que é isso? Vamos ver se eu consigo ir lá pra fora e bugar. Não dá pra bugar mais, eu acho, galera. Eu acho que não dá mais pra bugar, mano. Ai, que saudade quando bugava. Vocês tão vendo eu pisar aqui com o patins, né, mano? E esse patins é basicamente o patins da atualização aqui de Páscoa, tá bom? E ele é muito legal, ele vale a pena a gente usar porque ele é de graça, porque é muito legal, muito bacanas, tá? Ele sendo de graça, obviamente, a gente consegue usar e fazer o que que a gente quiser com ele, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ai, eu consigo agora, ó. Beleza. E eu tô bugado, tá? Mas, enfim. E, galera, eu curto muito ele, tá? Eu curto muito o jeito que funciona essa atualização. E ela também é uma das minhas favoritas. Eu não vou mentir pra vocês, eu curto muito ela e o jeito que essas... Que as brincadeiras que a gente recebe aqui quando atualiza. Vamos esperar pra ver só se vai ser tão bacana quanto o ano passado, galera. E será que eles vão fazer? Eu acho que eles vão, sim. Eu acho que eles vão. Enfim, vocês conheceram o patins hoje. Espero que tenham curtido. Deixem um like. Até a próxima. Um beijos. E eu fui! Também se inscreve e ativa o sininho. Tchau, tchau, tchau.